Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alec do canal Android Sempre. E hoje galera, bora falar sobre mais informações da Onewise 6.1. Bom, a maioria dos aparelhos tudo aí já atualizado para a Onewise 6.0. E aí a gente vai estar agora falando sobre o hype do Android 14, né, obviamente. Só que a Onewise 6.1, pessoal, que é uma melhoria aí da Onewise 6.0 aí, fechou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação para poder fortalecer o meu trabalho. Para lembrar pessoal que a gente está publicando conteúdo novo todo dia, todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal. Então dá essa maior adquirida para poder fortalecer a gente, tá? Então pessoal, se torne membro também do nosso canal porque você recebe os vídeos antecipadamente. Então é muito importante você receber os vídeos primeiro aqui de todo mundo, bem legal. E ainda por cima vai estar ajudando demais no nosso trabalho. É apenas R$2,00 para você poder se tornar membro aqui do nosso canal, beleza? Então olha só pessoal, a Samsung Galaxy S21 Onewise 6.1 testes internos está em andamento nos Estados Unidos, como você pode estar observando. A Samsung começou a testar internamente a Onewise 6.1 em vários dispositivos Galaxy logo após o evento Unpacked. Agora a nova informação sugere que a série Galaxy S21 receberá em breve a atualização da Onewise 6.1. Uma nova compilação do Samsung S21 apareceu no CheckFarm, que revela que grande teste de versão Onewise, que é a Onewise 6.1, está acontecendo nos Estados Unidos. De acordo com as informações, a Onewise 6.1 está sendo testada em usuários do Galaxy S21, uma versão de firmware terminando com o GX-B1. Além disso, a Samsung está testando a Onewise 6.1 em outros dispositivos Galaxy, incluindo ali o S22, S23, A52s, A53, M34 e muito mais. A empresa está atualizando regularmente as compilações de testes em seus servidores, o que significa que uma versão de atualização estável será lançada em breve. Então, é isso aí pessoal, a Samsung está lançando bem rapidamente os testes, então eu acredito que vai ser bem mais rápido para poder atualizar para a 6.1, diferente da 6.0, que foi da 5.1 para a 6.0, que demorou um pouquinho mais para chegar a atualização. Parece que a 6.1 não vai demorar muito para chegar. No entanto, a Samsung ainda não divulgou nenhuma informação oficial sobre quando disponibilizará a atualização da Onewise 6.1 para outros dispositivos Galaxy. Então, o que resta é a gente aguardar, né pessoal? E é claro que é muito importante você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Eu postando vídeo novo, vocês vão receber a notificação de vídeo conteúdo novo, tá? Então, é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Nós se encontremos no próximo vídeo. É muito importante deixar aqui embaixo nos comentários se você está ansioso para receber a Onewise 6.1. Vale lembrar que todos os modelos que receberam a Onewise 6.0, vão receber a 6.1, fechou? Então, é isso aí galera, um grande abraço, valeu! Tchau!